Jogos para PC com até 80% de desconto você encontra na Central Keys, link na descrição. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta vez, galera. Estamos aqui em Conan Exiles, fazendo mais uma gameplay aí pra vocês, dentro da nossa base. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente criou essa base aqui, fez algumas coisas, roupinhas de cor e tal. Eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês e hoje nós vamos fazer o Blacksmith, tá? Vamos ver se dá pra gente criar alguns itens bacanas aí, beleza? Calma aí, deixa eu sair da tela aqui, beleza, ok? Bom, a gente tem aqui o caipinteiro, que eu acho que a gente já tinha criado no vídeo, se eu não me engano, mostrado pra vocês. Aqui dá pra fazer besta, mas ainda não tem os itens, precisa de seda pra fazer, metal e também os virotes aí com ponto de ferro que usa na besta. A gente fez algumas madeiras moldadas, tem alguns itens, alguns metais aqui, algumas barras de ferro pra fazer o Blacksmith. Que é este aqui, então a gente vai precisar de 50 tijolos e 100 barras de ferro, nós já podemos fabricar um, beleza? Nós vamos colocar, eu vou colocar do lado da fornalha ali, eu acho, não sei se vai dar, cara. Vamos ver, aqui em cima eu queria colocar umas decoração. Acho que vai ser bacana, deixa eu ver como que fica. Ó, vai ser aqui mesmo, mano. Deu lugar certinho. Vai, sobrepondo algum lugar o terreno. Mas enfim, galera, vamos criar aqui mesmo, deixa eu ver. É, o único espaço que tem, eu acho que é melhor ali. Porque já tá do lado da fornalha e tal, né, já pega e já coloca ali, trem. E boa, vamos colocar ali embaixo mesmo, vai ser aqui, meu filho. Vamos colocar meio assim, ó, pra ficar mais bonitão. Ocupar um pouquinho mais de espaço. E beleza, nós temos aí o nosso blacksmith, tá? Olha aqui que bacana, hein? O que a gente precisa? Ó, já dá pra gente fazer picareta melhor. Dá pra fazer aí a machadinha, a espada, reforço de ferro e lança de ferro, tá? O que a gente vai precisar? Ferro, tá? Então a gente vai fazer aqui nossa primeira espadinha. Vou colocar já esses minérios aqui. Bom, acho que com tudo isso dá pra gente fazer umas espadas aí, né? O Nocturio hoje não tá comigo, nem o Crypt, porque eu tô gravando sozinho, não chamei eles e também não vi eles online. Então por isso que eu não chamei, tá? Mas na próxima aí, quem sabe eles estão comigo, ok? O Crypt não conseguiu logar no meu servidor aqui. Como vocês sabem, eu tô jogando no servidor privado, beleza? Em co-op local. Bom, a gente tem couro aqui também, vou colocar lá do outro lado. Essa carne aqui eu vou tirar daqui. A gente tem osso aqui, tem piche. Tem carvão, acho que o carvão vai ser utilizado lá. O que mais que era mesmo? Já esqueci já. Cabeça de homem, vou te contar, velho. Todo mundo, a gente esquece tudo, né? Tá, a gente vai precisar de galho, couro ali. Beleza, vamos fazer uma espada então. Vai precisar de galho, né? Galho tá aqui. Vamos fabricar uma espadinha pra nós. Reforço de ferro vai ser pra fazer outras coisas que eu ainda não sei. Ele vai gastar um pouco ali, tá? A gente tem couro também, vamos colocar couro aqui. Vamos fabricar um machadinho. E vamos fazer também uma picareta de ferro. E uma lança de ferro, será? Acho que dá, hein? É, acho que vai sobrar um pouco de ferro aqui pra gente, né? É só colocar e fazer. Não precisa de carvão aqui, não. Isso é bom, isso é ótimo, tá? E a gente vai trocar aqui pelos nossos itens, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, tá difícil aqui esses itens, viu? Bom, a gente vai... Ah, tá, a gente vai precisar de reforço de ferro pra fazer uma besta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, reforço... Não, não é. Não é. Não é. Eu achei que fosse, mas não é. Vai ter reforço de ferro pra fazer outra coisa, tá? Mas, enfim. Legal que a gente já tem o blacksmith aqui. Dá pra gente ter as coisas já. E buena. Beleza? Espadinha, machadão e picareta. O que mais que faltou? Faltou uma lança. Vamos fazer uma lança pra nós, então, brincar aí. Ó, a espadinha vai aqui. Essa machadinha vai aqui mesmo. E essa de ferro vai aqui. E essa espada aguarda. Vem nosso arco aqui. Vai vir a lança ali também, tá? Deixa eu colocar essa flash aqui, galera. Porque eu morri no último episódio, nem tinha mexido em nada. Então, ficou por isso mesmo, tá? Mas, como a gente já tinha metal, eu deixei fazendo aqui. Deixa eu ver se a gente precisa fazer mais tijolo. Eu acho que eu vou colocar esse carvão aqui. Tem tijolo comigo. Isso aqui dropa. Isso aqui guarda. Vou guardar isso aqui, aqui dentro. A gente vai precisar de couro, mano. O que dá pra fazer aqui? Barra de ferro e madeira. Vamos fazer um escudão também. Vamos fazer um escudão. Vamos fazer um escudão. Tem barra de ferro aqui? Tem. E madeira. Madeira tá aqui. Beleza. Vou pegar só um pouquinho de madeira. O Nocturne pegou algumas coisas da outra vez. Ok. Vamos fazer aqui um escudão. Show. Escudão show. A gente tem 100 couraça pra fazer couro. Tem mais dois aqui. Vou colocar pra fazer couro no curtume ali também. Bom que a gente já se equipa e agora a gente consegue parar de quebrar os itens na hora que você vai farmar. E também a gente consegue matar os bichos aí melhor, mais rápido. Vamos organizando isso aqui. Vem aqui. Você vem aqui. E você vem aqui. Ok. Tudo organizado. Beleza. Tá. Ó. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Quem vem? Só vem, mano. Só vem, cara. Olha isso. Agora eu tô um guerreiro mesmo. Eu tô quase um Conan da vida, né? Falta mais coisa aí pra gente fazer nas armaduras. Mas beleza. Vou tirar aqui pra gente andar normal. Calma. Boa. Colocar o couro aqui. A gente tem bastante couro e tem pouca casca. A gente vai ter que pegar a casca pra colocar ali. Eu preciso fazer um baú só pra guardar os itens que a gente não tá utilizando tanto, né? Tô sem fibra, sem barbante, sem nada. Bom, beleza. Eu acho que já dá pra gente correr atrás de mais algumas coisas. Vamos pegar um pouco de casca pra gente fazer aqui, ó. A casca, vocês sabem, né? Que com a picareta batendo na árvore você tira a casca, né? E também a gente vai conseguir fazer aqui outra coisa, galera. A gente consegue com osso, pedra e galho, a gente consegue fazer os braseiros aqui. Vamos ver se a gente consegue usar esse osso aqui. Porque eu acho que o osso aqui não tá valendo nada. Vou pegar aqui, ó. Nesse baú aqui tem mais osso. Osso. Beleza. Tem bastante osso aqui. Tem piche guardado. Nossa, tem bastante coisa. Galho eu tenho? Não, não tenho também. Vou pegar galho já, então. Vamos fazer uns braseiros aqui. Aqui é pedra. Show. Vamos ver como é que fica esses braseiros. Não sei nem o tamanho que é isso aqui. Vamos fazer um aqui. Vamos fazer dois. Começa a decorar os trens aqui, né? Tocha vertical. Precisa de uma tocha e mais galho. Ok. O que precisa na tocha mesmo? Carvão? É essa tocha aqui? Tocha 4103. É essa mesmo. É, vai ter que fazer com carvão essa aqui. Gasta, hein? Mas tudo bem. Sete. Ó, é pequenininha assim? Oxi. Mas ilumina, hein? Bom, a gente vai deixar uma aqui. No meio, que eu acho que é bonito. Ó, dá pra gente girar. Show. Ah, e ela é desenhada como uma serpente, velho. Olha isso, mano. Tem três serpentes. Que da hora, velho. Show. Legal. Pelo menos ilumina ali. Vamos colocar... Colocar uma aqui. Deixa eu ver. Ah, vou colocar duas aqui. Não, acho que eu fiz só uma. Só duas, né? Bom, tá aberto lá em cima ainda. Não precisa. Vamos colocar aqui embaixo. O que é melhor. Yeah! A gente consegue fazer mais se a gente quiser. Não, mas falta recurso. Beleza. Vamos tirar aqui. A gente vai atrás de casca. Ok. Eu achei que ia ser maior essa tocha aí. Tá, a gente vai precisar de casca aqui. Tá, eu acho que ele tá fazendo o couro. E ele tá tirando um piche, é isso? Eu não tô entendendo. É, acho que cada couro que ele faz, ele dá um piche também. Esse piche eu ainda não sei aqui onde eu vou usar. Mas tem algumas coisas pra criar aqui. Deixa eu ver. Eu tô com dez pontos só disponíveis. Pra gente fazer alguma coisa. A gente precisava de aranha pra fazer essa seda aí. Caldeirão de fogo, velho. Ó. É bom a gente fazer esse caldeirão de fogo? Vamos ver. Vamos desbloquear ele aqui. Barbante e reforço de ferro. É, então. Ah, a gente vai precisar de reforço de ferro aqui, ó. Pra fazer esse baú maior, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, acabou o meu ferro, mano. Deixa eu ver. Se não tem ferro aqui não, tio. Não tem, né? Ih, a gente vai precisar de mais minério. Mas, enfim. Hoje eu acho que eu não vou atrás de minério. Aqui já foi o vídeo anterior isso. Mas, enfim. A gente tem aqui como fazer o reforço. Pegar o minério e fazer mais barra de ferro pra gente conseguir evoluir ali, beleza? Hoje a gente vai pegar umas cascas, tá? Uma ficar mais de boa. O que mais que a gente precisa aqui pra evoluir? A gente vai precisar fazer esse baú aqui, de qualquer forma. Porque baú é o que tá faltando, tá? Ok. Ó, pra fazer as roupas aqui. Botas leves. A gente precisa prender esses aqui. Eu não aprendi. Quem fez pra mim foi o Nocturio, eu acho. Tá, mas calma aí. Aprendiz de artesão. Esse aqui eu não tenho? Lógico que eu tenho. Eu quero fazer esses aqui também, tio. Tá louco? Aí ele não deixa eu desbloquear, tá ligado? Bom, enfim. Vou ter que fazer alguma coisa ali pra desbloquear. Vou pegar a casca. Pra fazer mais couro. Deixa eu ver. Ó, a Constituição Nocturio tá ali no meio ainda. Com a escadinha. Não saiu, não. Teve algumas atualizações. O jogo tá tendo atualização direto, galera. Então, isso é muito bom. Vamos ver se essa picareta é boa, hein? Que isso, hein? Ó, pra quebrar ela vai ser... Pra reparar ela. Pra reparar vai ser... Vou precisar de ferro, né? Eu acho. De qualquer forma, a gente vai precisar de minério, cara. Bom, mas pelo menos a nossa ferramenta já tá evoluída, já. O pessoal tinha falado, evolui as ferramentas. Eu sei que tinha que evoluir, galera. É que a gente não tinha recurso ainda pra evoluir. Casca, madeira. Eu diminuí um pouco o rate do jogo. Do meu servidor. Porque tava x5. Vai diminuir um pouco. Pra ficar um pouco mais difícil o jogo, né? Pra gente evoluir mais devagar. Só madeira, velho. Só madeira, velho. Quero casca. Mas sem casca, acho que tá bom já. A gente pegou 30. Nossa, muito pouco, velho. Madeira tem de monte. Se você bate com uma machadinha, você tem aí galhos, né? E com uma picareta, você ganha casca. Show. Casca, tio. Aí. Olha lá. Barra de ferro. Eu preciso de barra de ferro. Aí não dá pra usar a minha picareta. Aí ferrou, né? Então vou ter que fazer esses minérios. Achar esses minérios aí. Não ferrou, velho. Tem que ir lá em cima em busca de minério. Eu deixei a minha machadinha onde? Tá aqui na minha mão. Fazer o quê? Vamos trocar ela, né? Depois a gente vai pegar minério. Mas enfim. A gente conseguiu pegar casca ali. Já trocar as ferramentas de ferro pra ferro já. Conseguimos criar o blacksmith. Vamos dar uma treinada aqui com esse... Nossa. Pegamos mais couraça. Já era. Falou, amiguinho. Ok. Deixa eu guardar esses itens lá. Colocar aqui. Mais casca. Chegou casca, amiguinhos. Ih, falta só um couro só. Tem mais um pouquinho aqui. Beleza. Ok. Madeira eu vou guardar. Não, essa não. Ok. Esses insetos vão comer tudo depois. Vamos guardar esse tijolo aqui também. É, a gente não tem ferro guardado. É isso que lascou, mano. É, tudo bem. Quero fazer essa besta aqui, ó. No próximo vídeo a gente vai fazer essa besta, hein, mano. Pegar mais minério e trazer aqui um monte de minério. Opa, tem barra aqui. Beleza. Show. Dá pra gente usar. Vamos ver quanto que vai ser pra reparar. Repara. Requer couro. Error. Acho que tem couro aqui. Beleza. Então, ele vai precisar de couro e barra. É isso? Barra de ferro? Vamos ver. 15 barra de ferro e 4 couro. 15. Tá me tirando, né? Ó, usou barra de ferro aqui. É, porque ele usa couro. Mas a espada é só ferro. Só que tinha que ter um pouco mais aí. Porque, nossa... Caraca, a gente vai ter que minerar bastante ferro. Mas a gente já sabe onde que tem. No vídeo anterior a gente já viu já. Aqui na parte do mapa aqui, ó. A gente subindo por aqui, a gente encontra ferro. Aí aqui tem uma tribo. E aqui a gente consegue encontrar carvão. Tá? Então, a gente vai tentar explorar um pouco mais aí em off. Sei lá. Talvez eu traga mais um vídeo. Pra tentar explorar um pouco mais aqui. Porque a gente vai precisar upar os nossos itens, galera. Pra gente chegar até os outros lugares aí. Explorar. Porque, nossa, tá... Vai ser devagar o negócio aqui. Sozinho ainda é meio complicado, ok? Então, vocês vão ter que ter paciência aí, beleza? Bom, hoje a gente criou o nosso blacksmith. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma outra coisa pra criar aqui. Que dê pra gente criar, né? Ó, já dá pra fazer as partes de... De decoração, ó. Banco de tora. Banqueta. Flecha de fogo. Ó, isso sim, hein? Virote de besta. Isso aqui vai ser legal. Isso aqui evoluiu pra fenda. Ainda não dá. Tem um negócio que é poço aqui. Poço, cara. Poço é interessante pra gente ficar pegando água direto. A gente não precisa ir lá no rio, né? No lago pegar água. Aqui, ó. Aqui tem umas roupas da hora. Máscara, ombreira pesada. Né? Roda da dor. Isso aqui vai ser pros lacaios, né? Pros escravos. Capacete pesado. Mano, isso aqui vai ser muito da hora, velho. Vai ser muito da hora a gente liberar. Só que a gente precisa chegar. Nível 30 eu só tô no 21 ainda, beleza? Bom, galera. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. A gente conseguiu fazer algumas coisas. Nossos itens aí pesadões, tá? Pesados. Médios, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de hoje. É bem básico mesmo, porque hoje eu tô sozinho. Mas depois eu vou minerar. E trazendo mais coisa de ferro pra gente craftar. Aqui dentro da nossa base, beleza? Deixa dicas aí embaixo nos comentários. Falando o que vocês gostariam de ver mais aqui de Conan Exiles. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui. E é isso aí. Deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Muito obrigado você que assistiu. Um forte abraço. E até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.